Boa noite. Boa noite. Empregada passa mal na terça, depois de comer carne de segunda. Passa. É, bicha que na temática estava dançando na boate e que na temática estava dançando sem querer que na temática ela acertou o saco da outra. Empregada doméstica azarada ganha ingressos do patrão para ir a parque aquático, mas no dia faltou água. Nossa, azarada mesmo, hein? Bom, querida semática, a bicha que levou o chute no saco, querida semática é a outra bicha, tá? Querida semática, foi pedir desculpa para ela. Empregada doméstica chama a polícia depois que um gambá gigante invadiu a casa da coitada. É, querida semática, com os gambás dá para ser grande, querida semática fica bitelão. Bom, querida semática, a bicha que levou o chute no saco, que ela ficou chateada, querida semática, ela negou, querida semática, inclusive, que ela tinha sacos. Como é que é? A bicha falou que não tinha sacos? É, querida semática, ela tinha uma mala coendada. Ah, que elas botam para trás para fazer show, né? É, querida semática, porque ela era drag quem. Entendi, gente, essas bichimentas, cada um, ai meu Deus. Bom, vamos agora com a nossa repórter de rua, Rose, que sou eu mesma. Cadê você, Rose? Rose, cadê você? Eu acho que vamos vir aqui só para se ver. É verdade, eu acho que estou feliz. É que rimou. Oi, Rose, onde é que eu estou? Estou aqui numa loja de tecido para gravar uma matéria sobre os panos, esses panos maravilhosos que a gente sempre sonhou quando era pequena, fazer um vestido de 15 anos, de madrinha, de casamento, olha para você ver que pano lindo. Deixa eu ver quanto que está aqui, 700 reais. Moça, esses 700 reais aqui é a peça inteira? Ah, é o metro, gente, eu não tenho condição, não. Deixa eu falar, eu não estou acreditando. Olha quem está ali, baby. Achei. O que você está fazendo aqui, atrapalhando minha matéria? Para, querida semática, o que aconteceu? Querida semática, o que aconteceu? Querida semática, o que aconteceu? Que mentirosa, quem em sã consciência vai te chamar para ser madrinha de casamento? Ai, querida semática, a rainha da Inglaterra, pá! Engraçado, já tá... Engraçado, sarra... Engraçou, cega, satanás. Ai, querida semática, eu sou cedo. Deixa de ser mentirosa que a rainha da Inglaterra já casou há mais de 500 anos, olha o pano que é derrubado. Ai, para, querida semática, é segredo. Ah, é segredo, gente, é segredo, ninguém sabe quem que é essa pessoa que ela vai ser madrinha. Então vamos escolher o pano, madrinha. Ai, vamos! Vamos! É aqui, menina, volta aqui, baby. Tá. Eu tava pensando assim, olha que pano... Ai, gente, olha que pano lindo. Vamos fazer desse tecido, baby. Tá, mas... Ai, que desabraçou que ele me encosta. Ai... Ela tem alergia do pano. Eu vou pedir a ajuda de um profissional aqui. Moço, tudo bem? O senhor pode indicar um pano que não dá alergia, nem braço de pobre? É. Bicho é pano com ovo? Qual pano que você tem aí? É, mas com isso que tem que ser barato. Isso, barato? Quanto que você trouxe? É, que ele custou R$7. É, tá com R$7. Pra calpar R$7. Isso. Ai, que vergonha, baby. Tem, ufo? Tem ou não tem? Então, temos várias opções de tecidos, mas nesse valor, acho que só esse daqui, ó. Que isso aqui é cortinado, tá? O pessoal dentro de casa que tá assistindo é vestido de cortinado. Ai, que eu tô sabendo que eu não quero fazer com esse, com esse que eu tô se parecido. Não, você respeita a igreja sem entrar com um vestido com pano desse, os peitos fora. Tá. Moço, tem alguém aqui que pode fazer um vestido pra ela com o dinheiro que ela tem, com a condição que ela tem? Você pode conseguir pra gente? Eu sou pobre. É um pouco difícil, mas vamos tentar. Tá, então tá. Ó, quem faz milagre é Deus, tá? Tá. Você vai só... Tá. É, um qualquer coisa. Mais que você escolher a cor. Tá. Ai. Ai, acho que ele tá me paquerando. Moço, responde aqui pra gente e o Brasil quer saber. Qual que é o tecido que o pobre tem condição de comprar? É o tecido mais barato. E outra coisa, tem como fazer um vestido bonito com tecido feio? Pesco, tô bonita. Tchau. 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 Tchau.